Conheça o novo comandante da Força Aérea Brasileira. No dia 30 de março, o novo ministro da Defesa, Walter Braga Neto, conhecido pela sua autenticidade e comando exemplar durante a sua função de interventor federal no Rio de Janeiro, conduziu uma reunião com os comandantes Edson Leal Pujol, do Exército, Ilx Barbosa Jr., da Marinha e Antônio Carlos Moretti, da Aeronáutica, Assembleia Exclusiva, Reservada e Seletiva, que marcou a demissão dos três oficiais do último escalão de seus respectivos cargos de comandantes, na busca em realinhar as Forças Armadas com os verdadeiros valores patrióticos e civismo. O Tenente Brigadeiro Duar Carlos de Almeida Batista Jr. é o novo comandante da Força Aérea Brasileira. Natural do Rio de Janeiro, o Tenente Brigadeiro Batista Jr. ingressou na Força Aérea Brasileira em 3 de março de 1975 e foi promovido ao posto de Tenente Brigadeiro em 31 de março de 2018. O Brigadeiro Carlos de Almeida tem uma notória formação acadêmica que lhe garante capacidade e experiência compatíveis na ascendência ao último posto da Aeronáutica. Carlos possui o curso de formação de oficiais aviadores, curso de aperfeiçoamento de oficiais, curso básico de admissão, curso de preparação de instrutores nível 3, curso superior de comando e estado maior, curso de altos estudos de política e estratégia, planejamento orçamentar e financeiro e especialização em política e estratégia. Carlos de Almeida foi assessor de orçamento da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, bem como foi condecorado pelas principais atribuições marcantes em sua vida profissional, sendo elas a Ordem do Mérito da Defesa, Ordem do Mérito Aeronáutico, Ordem do Mérito Naval, Ordem do Mérito Militar, Ordem do Mérito Judiciário Militar, Ordem do Mérito Ministério Público Militar, Medalha da Vitória, Medalha Militar de Ouro com Passador de Platina, Medalha do Mérito Santos Dumont, Medalha Mérito Tamandaré, Medalha do Pacificador, Medalha Mérito Operacional Brigadeiro Nero Moura, Mérito do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, Mérito da Casa Militar do Estado do Ceará, Medalha Bernardo Saião, Cidade de Anápolis, em Goiás e Destaque Operacional Platina e Medalha do Mérito Ambiental. Durante a carreira de 46 anos dedicados à vida militar, assumiu o comando, a chefia e a direção de diferentes organizações da FAB, entre elas foi o primeiro comandante do 2º e 6º Grupo de Aviação, o Esquadrão Guardião, comandante da Base Aérea de Fortaleza, adjunto do Adido de Defesa e Aeronáutica nos Estados Unidos, sob chefe de apoio do Comando-Geral de Apoio, presidente da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate e chefe do Subdepartamento de Desenvolvimento e Programas, comandante do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, diretor da Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico, vice-chefe do Estado Maior da Aeronáutica, chefe de operações conjuntas do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa, atualmente foi comandante do Comando-Geral de Apoio. O oficial-general é oriundo das aviações de caça e reconhecimento, possui 4.000 horas de voo, sendo 2.200 horas em aeronaves de caça. A sua alta carga de voo lhe concedeu pilotar as seguintes aeronaves T-23, T-25, AT-26, C-95, T-27, U-7, U-42, F-103, F-5, Embraer 135, U-145 e C-99, ER-99 e C-98B. Critérios de antiguidade e proximidade com nomes anteriores foram levados em consideração nas escolhas dos comandantes das Forças Armadas. O tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida é um nato piloto de caça e que ocupa agora um cargo que um dia também for ocupado pelo seu pai, Carlos de Almeida Batista, que comandou a aeronáutica entre dezembro de 1999 e janeiro de 2003. O canal Área Militar está crescendo e para que os senhores possam absorver o melhor conhecimento dos setores de defesa, segurança e geopolítica, estaremos preparando uma live com videoaulas semanalmente em uma plataforma exclusiva para assinantes do Apoia-se, por apenas R$10,00, onde estarão interagindo com o canal. Não perca esta oportunidade, participe de nossas lives semanais com conteúdo científico. Entre no site Apoia-se pelo link na descrição. Anuncie aqui seu canal, empresa e negócio e tenha ganhos incríveis com nossas visualizações e engajamento. Temos vários pacotes de anúncio, entre em contato no Instagram ou e-mail. Música Música